A C.L. assustada com mensagem no celular de Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. É por isso que dizem que quem trai vai ser traída. Então, ela que fez o que fez com Zilu, agora ela está testando do mesmo veneno. Dizem que o lugar de Graciele, como amante, já está ocupado, porque agora ela ocupa o lugar de esposa e Zezé estava com o lugar vazio de amante porque se acha que ele nunca esteve, não é? Então, diz que já está ocupado. Diz que tem rumores intensos sobre isso. Diz que ele tem um espírito, um espírito aventureiro dele, diz que é muito forte e que gosta sempre de uma novinha. Tanto que quando ele arranjou Graciele como amante, Zilu disse a ele, mas da idade das suas filhas. Pois é, agora Zezé diz que tem uma outra. Como na época diz Zilu, diz que Graciele está assustadíssima, porque novas amizades de Zezé estão despertando uma ansiedade muito grande. Diz que ele está muito solto e é visto em ambientes de jovens e que jornalistas já estão de olho nele e disse que ela está morrendo de medo de ser traída. Será que Graciele vai conseguir segurar essa barra ou vai aparecer aí uma outra? Diz que ela estava fiscalizando o celular dele quando teve uma grande surpresa. Só fez dizer isso pessoas que estão ao redor dela. Diz que as paredes têm olhos, né? Então, diz que ela está muito assustada. Deixa aí o comentário de vocês. Deixa aí